Música Saudações amigos da Magia Piaga, eu me chamo Rafael Noleto, sou sacerdote do piaganismo e hoje estou aqui na Vila Pagã em meio a essa plantação de agaves para falar sobre ela, que é uma planta mágica de muita importância dentro da nossa tradição e também em outras tradições mágico-religiosas, como na tradição asteca. A agave tem muitas variedades e todas elas servem bem ao propósito de proteção, de conexão com a fartura, com a força, com a resistência, com a fertilidade e que mesmo nos solos mais pobres e mais desérticos, ela consegue se sobressair e mostrar toda a sua beleza. Essa aqui é a agave, por exemplo, a agave desmetiana, mas a gente tem várias outras agaves que eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo. Então, para nós da tradição piaga, ela é honrada como uma planta mãe, uma planta mãe que abre caminhos, que protege. As agaves são consagradas à deusa asteca Mayahuel, que é chamada também de mulher dos sem seios. Em suas representações, geralmente é retratada como uma mulher de seios fartos e de pele na coloração azulada, porque algumas variedades das agaves, elas adquirem esse verde quase azulado, um verde mais claro. Temos também variedades que apresentam branco e outras cores. Essa aqui é a agave desmetiana, mas eu vou mostrar para vocês também outras cultivares, outras variedades da agave. Todas elas servem bem ao propósito de proteção, de conexão com essa força que brota da terra e que traz o sustento, a salvação, mesmo nos períodos e nos locais de muita pobreza, como os solos desérticos. Dentre as agaves, nós temos, por exemplo, uma variedade da qual se extrai a tequila, que é uma bebida muito conhecida, especialmente ali no México. Ela é originária do México e as agaves são plantas originárias do México, são cultivadas até hoje em larga escala, inclusive, para a produção dessa bebida, que para os indígenas nativos mexicanos, elas eram plantas, uma bebida sagrada que se extraía dela e consagrada, inclusive, à deusa Mayaruel, que é a deusa das agaves, deusa da fertilidade, deusa da resistência e da fartura. E também é uma deusa da embriaguez. Então, Mayaruel, como padroeira das agaves, ela pode ser evocada para embriagar os seus inimigos, para deixá-los atordoados e para desviar você desses ataques, deixar turva a visão dos seus inimigos, dos seus desafetos. Essa daqui é outra variedade de agave, que é a agave americana. Ela já tem essa característica de ser verde, mas com as bordas brancas. Ela tem uma estrutura bem mais agressiva do que a agave anterior, que eu mostrei, que é a agave desmetiana. E como plantas de proteção, elas são plantadas, são recomendadas para se plantar na entrada, especialmente de casas e de locais religiosos, porque além da proteção física, com seus espinhos bem agressivos, ela traz também essa proteção espiritual. Nós temos também, pessoal, essa outra variedade de agave aqui, que é a agave polvo. Não sei se vocês conseguem ver aqui. A agave polvo, ela é chamada assim porque ela cria essa forma de polvo. Ela é indicada para ser cultivada isolada. Não é muito recomendada para cantos de muro, ela é mais recomendada para um espaço mais aberto, como esse que a gente está aqui. Vocês veem que ela fica mais isolada. Essa espécie aqui, que já tem as folhas mais finas, mais pontiagudazinhas, já é a agave palito, que ela já tem um porte bem menor. E essa agave aqui, de porte bem maior, que não está, inclusive, não está nem no tamanho final dela, digamos assim, porque ela cresce muito mais do que isso, cresce muito mais alta do que eu, inclusive, ela é a agave sisalana. Ela é utilizada para a fabricação de sisal, que é um tipo de barbante natural, que é muito fabricado aqui no Nordeste. E já esta agave aqui é um dos tipos que é chamada de agave azul. Vocês já veem aí por quê, né? A coloração dela bem azulada, é um verde bem azulado. E tem um pozinho claro, né? Que é uma espécie de cera que é a própria mecanismo de proteção dessa planta, né? Para resistir às altas temperaturas. E como a própria associação das agaves com a maia-ruel, porque as agaves, elas são mães, verdadeiramente. Olha só aqui. Ela jogando outros animais, né? Como insetos. Aqui a gente vê uma aranha. E as agaves, elas têm uma característica muito interessante, que é de dar vários brotos ao redor da planta mãe. Então aqui a gente tem a planta mãe maior, e ao redor dela surgem vários filhotinhos, que é mais uma associação com o significado, o simbolismo de abundância, de fartura, de proteção, de acolhimento, e dessa energia de maternidade que traz os filhos para perto de si. Então aqui a gente tem ao redor das plantas mães, das agaves mães, as filhotinhas. E também tem um simbolismo associado à agave, que é o simbolismo de sacrifício, porque ela demora para dar a floração dela. Geralmente, depois de 5, 6 anos, dependendo da variedade, ela cria uma floração, sai a floração do meio dela, e dessa floração surgem vários brotinhos. E após a floração, a planta mãe morre, para dar vida aos seus filhos, aos seus filhotinhos de agave, que vão dar continuidade à espécie. E é interessante também, pessoal, falar nesse vídeo para não confundir as agaves com as fucreias, que são essas plantas aqui. Elas são bem parecidas, tem essa estrutura também de roseta, de ser bem resistente ao calor abrasador, porém, elas são espécies diferentes, né? Tem comportamentos semelhantes, estruturas semelhantes, mas são plantas diferentes. Só que na magia, ambas são utilizadas para proteção, especialmente quando colocadas nas entradas dos centros de culto. No Paganismo Piaga, ela é uma planta venerada como planta de proteção também. E essa aqui é outra espécie, outra variedade, na verdade, de fucreia. É a fucreia variagata, porque você já vê que aquela que eu mostrei anteriormente, enquanto ela é toda verde, essa aqui já tem essa característica, né, de ser branca com verde. E a gente tem outra fucreia aqui, que é confundida com agave, porém, não é uma agave. É importante lembrar que as agaves são plantas de sol pleno, que apreciam espaço grande para poder crescerem e se expandirem. Então, nada de colocar as agaves no escurinho, no cantinho sombreado do apartamento. Se você quer cultivar essa planta, tenha atenção para, se for em vaso, colocá-la em um vaso bem adubado e com não muita umidade, mas também não vá deixar muito seco, né, porque ela está fora do seu bioma original. E deixe exposta ao sol, a luz solar plena, para que ela possa irradiar a sua força, a sua energia. E se você tem um centro religioso, um espaço de culto e deseja colocar ali a agave, você também pode consagrá-la, né, aos guardiões ou à própria deusa Maiaruel, se você tiver essa sintonia com a linha Meríndia, especificamente com a conexão com a linha, com o culto asteca dentro da linha Meríndia. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, conversando um pouco sobre a magia das agaves. Espero que você tenha gostado, se gostou, deixe aqui o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e que sejamos abençoados por Maiaruel e pela magia das agaves. e aí e aí e aí e aí